Música Candidato Presidente da República, Francisco Guterres de Olo, promete-se que a ermete em Constituição RTTLE, no ramete em Unidade Nacional ou enrira povo, oferta em rodeou com. Música Ia kuarta semanane, kandidato Presidente da República, Francisco Guterres de Olo, halau kampanye badaruak iha kampu glena munisipio ermera. Francisco Guterres de Olo promete, sei defende Stadudia Direto Democratico, kair metin Constituição RTTLE, no sei hametin PAS, Unidade no Stabilidade, lihusi dialogo, kodidori de janggolimento barai doben idane. Além de ne, sei cria condição na oportunidade do povo tomak, ato participa e redesenvolvimento e respeito dos valores sociais, cultural, no siracelotan. Se vai ir eleito, se vai falar com a Presidente da República, ao sei lor é o meu povo, e não é oi, sai valeu. Presidente da República e da Raul, vamos sacar com a atual política de inclusão social. Não vai lá ver a discriminação entre feia tocamane e calabarique, tem que criar condições, o dote. Há muito com o governo, o parlamento cria condições, no sentido de ato e terni inafetam si, a Bela participa, mas, e a desenvolvimento nacional. Plarei a usinini condição social, condição econômica, qual condição saída de clareusinini. Mas bem, tem que criar oportunidade para a Cira, a Bela participa. Para a Tubele, até nelos, si, a Cerni valor e a sociedade de Nenela. A Nessa Mosba, manemá lo que si. Presidente da República, para a Catorra, coa que si, a outro. Para tu cria condições, para a Cira, para a Cira, 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 Presidente da República, o Hau, defende valores familiares, valores sociais, culturais, de Morreste Neneno. E a Muto Kofale, modernização, o mundo toma que nem ninguém. Presidente tem característica, povo e daninha, o ensaio. Viva no ano! 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 Sekretar Geral Partido Fratling, Marie Bin Amundi Al-Katiri Hateten, Francisco Gutiñas, ruk파 da Cira, temعد-talisty seja, a Cira, 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 Tiramos Fiar Katak, Luolo Seimanan e Ronde Dauluk, e a elesão presidensial, no Luolo Seisai Presidente Repubblica Bapu Tomac, o Ditao Interesse Bapu Tomac Nian. Amores, nemus honra, nem orgulho, mas bem, na bela governante Ida, apresente na nele, esse programa de desenvolvimento. Né sala. Agora, de ratar a reunião, até ir com os casbados, ali, boa, torcida a todos. A turma mosca, na terra, saída do Presidente da República, saída do governo. Muitinho, atumai rua, acabei tolo, se bachquilaba. I hang, masira, me hanunke, te kita seba, Ronda Kedua, e a ele, la lika Mimping, na fati. Laih, Ronda Kedua. Aalha idê dia, 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 19, maca né, na. Tamba Presidente, kandidatu idane, kandidatu, cusipovo toma, pabupo toma. Kampanha kandidatu Presidente Repubblica Francisco Guterres Luolo, o tipo komissione, etan observação, cusipo, c e, no e, tansiguranza, cusipo, pentele No FFD Tele, Almeida dos Santos, bem-vindo, Semenes, e ZMN.